O negócio é o seguinte, eu vou cantar a música de minha cara é o seguinte Essa música, tá ligado, é de um parceiro meu aí que ele foi, certo? Infelizmente aí, tá ligado, ele morreu aí na vida bandida, tá ligado? Ele tinha 21 anos de idade, tá ligado? É um parceiro que eu gostei muito dele, então eu fiz essa música pra ele Mas é o seguinte, essa música não é só minha, é essa música de vários irmãos que estão aqui Porque várias pessoas já passaram por isso também, certo? Então, várias pessoas só me dão a ideia que rolou mais ou menos assim O coração tá de luto quando eu me cantar aqui E três rios de Minas mais ou menos assim Vem a nome, vamos expandir a galeta DJ! Música 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 Música